Música Olá, está entrando no ar o nosso programa de beleza E de bem-estar Não sai daí porque o programa está super legal Música 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 Hoje a nossa inspiração aqui no Gilson Falares diz agentes de beleza É a Ana Paula A Ana Paula que você arriscou Porque o cabelo é curto Exatamente Pois é A Ana Paula quis repaginar Mexe ela já usa Ela já é loira A gente faz A cor então Ela permaneceu mesmo A cor ela permaneceu A gente só dessa vez fez um pouquinho mais sombreado A raiz um pouquinho mais escura Né Pra dar aquele efeito mais moderno E fica chique, não é, Gilson? E fica elegante, né, Carmen? E não fica aquela raiz definida, né? E partimos pra um chanel O que te levou nesse chanel? E a Ana Paula Na realidade Eu disse pro Gilson Estou nas suas mãos Como é bom dizer isso Como é bom ouvir isso Essa consciência, né, Carmen? É bom demais É muito bom Eu avaliei o perfil dela E eu digo assim Vamos mudar Vamos fazer algo um pouco diferente Ela tinha um cabelo um pouco mais longo E mais repicado E a gente resolveu Fazer um cabelo mais curto Ele é um chanel tradicional Com uma ponta geralmente mais longa Ele tem um repicado por cima E ele tem uma textura por cima Exatamente Pra dar aquele efeito Um pouco mais batançadinho Ela tem bastante cabelo E é impressionante assim Como as mulheres estão aderindo Ao corte mais curto Cada vez mais Antes o comum Era mulher de cabelo longo Agora é o inverso Cada vez mais O curto tá vindo assim Pra ficar A altura do ombro Um pouquinho acima do ombro Um pouquinho abaixo do ombro Mas neste comprimento Aquela coisa de muito cabelão Assim, tá mudando bastante Pois é E eu sempre fui a mulher de cabelão Eu já tentei voltar A ter o cabelão de novo E não consegui Não consegui Não sei de tudo É, é verdade É isso que acaba acontecendo Esse é o nome de cidade Parece que tu não carrego rumo Nas costas É A Ana Paula, por exemplo Estou me dizendo Que ela lava o cabelo todo dia Então ela lava e seca todo dia Nada mais justo Do que realmente Ter o cabelo prático Claro O cabelo que ela lavou Secou e ele tá bonito E ela tem bastante cabelo Tem volume de cabelo Então ela pode mudar bastante A forma de usar E a manutenção dele em casa Pra arrumar ele em casa Só secando Lavou e secou Não precisa escovar É um cabelo que ele já tem um caimento O corte respeitou bastante O nascimento natural do cabelo Justamente pela conversa Para se citar Por isso que é importante Nós estaremos a mão De um bom profissional Porque esse profissional Ele vai avaliar O tipo de cabelo que tem Não é? E vai fazer o corte Adequado a esse tipo de cabelo Pra que em casa A gente consiga Isso é uma coisa que é muito importante Porque não adianta Tu tá bonita Só no dia que tu vem no salão As pessoas não frequentam O salão diariamente Tu tem que poder Fazer em casa E te sentir também bonita E muitas vezes Até aquele cabelo Que a pessoa não gosta De fazer nada Hoje mesmo Há pouco tempo Eu atendi uma cliente Eu disse que eu não uso secador Tem um horror de secador Eu só faço alguma coisa De cabelo Só quando eu tenho uma festa Que eu vou me peitar Mas do contrário Lá o cabelo deixa secar Então o corte também A gente precisa ver E falar É isso também Praticidade Praticidade Sim E terminou aquela história Das mulheres Que são mais crespas Querem aquele corte Que é super liso Não é? Ou vice-versa Porque as pessoas Estão assumindo hoje As pessoas estão assumindo O tipo de cabelo que tem Seu cabelo Andulado Crespo Cacheado E cortar conforme esse cabelo Conforme a textura do cabelo Isso é super importante Também estar adequado O corte A textura do cabelo Isso dá muito mais liberdade Pra gente Porque a gente pode lavar Lá em casa E é muito mais prático Pra cuidar Pronto pra cuidar Sozinha do cabelo Ana Paula E isso gera uma certa Exclusividade também Claro Dentro do seu próprio estilo E não ser vítima da moda Que isso é o trabalho Do visagismo Que é o trabalho Que o Gilson faz Com muita maestria Aqui no Gilson Polares Visagismo e beleza E nós queremos Convidá-los então Pra fazer essa mudança Uma mudança radical Que não muda só A praticidade Do dia a dia Mas muda a alma da gente Não é? A gente tem uma mudança Porque no momento Que tu faz esse encontro Do teu interior Com o teu exterior Gente não existe Coisa mais libertadora O Gilson atende aqui Na Carlos Trai Filho No Gilson Polares Visagismo Beleza Tem uma sala Toda especial De visagismo Esperando por vocês E esse visagismo É feito tanto em homens Quanto em mulheres É isso aí Gilson Aqui na Carlos Trai Filho 565 565 Com estacionamento Manobrista Segurança Tudo aquilo que a gente ama Cafézinho Bolinha Tudo Uma equipe maravilhosa Hora de falar sobre Micropigmentação Aqui no programa A micropigmentação É fundamental Para dar aquele botox natural Ou também Para deixar a gente Assim com o rosto Com mais personalidade Não é Jo? Sim Claro Fala em micropigmentação A gente não tem como Não falar com a melhor Que a Juselaine e o Bruno Que é a melhor Aqui do Rio Grande do Sul Jo me diz uma coisa A micropigmentação Ela serve só para quem Não tem pelos Ou para quem tem também? Para ambos os casos Porque ela define E faz todo aquele Aquele contorno Mais perfeito Do olhar Da simetria do rosto Então até para quem tem pelos Todo mundo tem um pelinho É difícil aparecer aquela pessoa Carequinha de sobrancelha Então quando a pessoa tem um pouco Mais de pelo Ela fica ainda mais natural Porque ela só faz aquele fundo Aquele leve preenchimento Claro E aí a gente consegue fazer Aquele contorno Valorizando o olhar E para aquelas pessoas Que tem bastante pelo Qual é a função da micropigmentação? Eu pego pessoas Que tem bastante pelo Mas para fazer o design E tem pessoas Que tem bastante pelo Em especial Uma falha específica As vezes é aquela sobrancelha Bem densa Mas o começo Quase tu não percebe Tu não enxerga Aquele começo Ou o final é falhado Ou tem uma falha bem no meio Então as vezes Não é porque você tem Um monte de pelo Você não precisa fazer Então a micropigmentação Pode ser parcial Só para preencher Pode, pode Muito Com certeza Muitas pessoas vão Para fazer o design E aí eu mostro O que pode mudar Na hora de fazer a avaliação E elas se surpreendem Como faz uma diferença Na hora da avaliação Tu faz uma simulação Fácil também Para a pessoa ter assim A ideia do resultado final E 90% das pessoas Ficam mais bonitas 90% precisa E mais Eu acho que está sendo muito mild A maioria 99% A maioria Sempre dá para dar Um desenho Uma erguidinha Uma valorizada Pois é Vocês sabem aquelas sobrancelhas Que a gente vê Nas capas de revista Nas atrizes Que são assim Perfeitas Que tem aquele arco Perfeito Ninguém nasce assim Não é Jo? É muito raro É muito raro É muito raro E a sobrancelha Ela tem aquele poder Assim de levantar a expressão Não é? Com certeza Como a gente já repetiu Em outros programas Rejuvenesce até 10 anos Dependendo da pele Dependendo do formato É gritante a diferença Por isso que eu convido O telespectador Para entrar na página Lá no face Olhar as fotos Olhar os comentários Porque é muito importante Claro Tu ter o feedback Das clientes Porque como eu digo Gente, página É uma coisa Que a gente pode se defender Mas a gente não pode Lá pagar um comentário Uma crítica Então isso é muito bacana Que é a questão Assim da indicação Pelo programa E da indicação Dos próprios comentários Que tem na página Fotos É muito importante ver Né? Com certeza As minhas fotos Não tem Photoshop Eu nem sei E a Jo dá cursos Também De micropigmentação Então Como ela dá cursos Quanta gente aprende Muitas meninas já passaram Por mim Estão fazendo sucesso É só entrar lá Me perguntar Eu passo contato Para vocês Que querem fazer o curso Para ter aquela referência Né? Claro Agora eu estou fazendo Um curso mais personalizado ainda Que ele é um curso Individual Ai que bacana Onde eu me adequo A necessidade da menina Porque antes O que acontecia? Ai eu trabalho Eu só posso nas férias Eu só posso de manhã Então ficava mais difícil De fechar a turma Então agora você me diz O que que fica bom E eu me encaixo De acordo né Com o teu horário Para a gente conseguir Fechar o atendimento E é uma renda boa Maravilhosa né Maravilhosa Você já começa Com uma renda bacana Assim sabe Dificilmente você não vai fazer No mínimo Uma, duas pessoas por semana Então é muito bacana Hoje em dia Na área da beleza Ao meu ver É o que tem O retorno mais rápido Com certeza Jo me diz uma coisa As pessoas que querem Fazer micropigmentação Ela dói Não dói Porque a maior parte Da dúvida das pessoas Em relação a dor Não é? Sim É o que que eu escuto De todas De quase todas Josi Atua Atua porque conta muito A leveza da mão O equipamento Então a prática Isso conta bastante Mas o que eu escuto muito É Josi É inferior A tirar a sobrancelha Com a pinça Com a pinça é muito ruim É pior Então né Porque é aquela Aquele Aquela Atrito assim Constante Então tu sabe Que daquilo não passa Claro E além do mais Você sabe que eu uso Anestésico É a primeira Arranhadinha Eu não sou parâmetro Porque sou muito forte Para a dor Entendeu? Não Tu faz sem anestésico Eu faz sem Tem algumas pessoas Que dizem Não precisa Ou seja Resumindo gente É muito suportável Muito suportável E para quem tem uma festa Um casamento E quer fazer a micropigmentação Antes da festa Para ir Perfeita Quanto tempo antes Tem que fazer? O ideal É fazer uns 5 dias antes Uns 5 dias antes Pelo menos isso Porque tem pessoas Que não querem ficar Com ela um pouquinho Mais marcada Mas para mim Também não é parâmetro Cansei de fazer em sábado E a pessoa ter festa À noite Aí aquele troquezinho De não fazer muito marcado Não fazer muito escuro Porque gente Tem pessoas que vão No maquiador E o maquiador Passa no cajal preto Na sobrancelha Eu já vi maquiagens Assim Que eu disse Gente Isso aqui é muito mais forte Que uma pigmentação Então se a pessoa Quer fazer no dia da festa Não tem problema Até a noite Ela vai se maquiar Ela vai corar a pele Ela vai passar um batom Vai colocar uns cílios Pro justiço Então não vai ficar Nada gritante Mas eu respeito Aquela pessoa Que prefere fazer Depois da festa Ou fazer No mínimo 5 dias antes No mínimo 5 dias antes Para no dia Ela já está Clarinha Direitinha Quer motivo maior Para dar uma levantada No visual Do que fazer Uma micropigmentação Ligue agora Garanta o seu horário Com a Jo Porque os horários São muito disputados A agenda Está sempre lotada Se a gente pode fazer Com a melhor Pagando a mesma coisa Que paga E é rápido Também A pessoa não vai perder Uma tarde toda É coisa de 30 minutos E o fato de ser a melhor O teu valor Não é o mais alto Não é Pelo contrário Não é É o valor bem tranquilo Para o celular Eu digo justo Sabe O que vale O que vale Sabe Mentre la notte Riaccende Le tante domande Che vivono in me Ritorno ai giorni Passati tra i campi Che ormai Proteggono questa mia vita Junto com o esporte Com a alimentação A farmácia de manipulação Ela consegue me trazer também Uma performance melhor Dormir melhor E também até Para a parte estética Também é importante O que eu sinto Que me traz De melhor benefício É a questão Da minha saúde A escolha da Cienza Foram por alguns fatores Primeiro Credibilidade A primeira vez Que eu visitei a farmácia Eu fui convidado Para conhecer o laboratório Então isso Dá uma confiança No produto Muito grande Um ponto importante É a questão De inovação Sendo uma farmácia De manipulação Mas ela acaba Inovando Em alguns processos Na forma De entrega De comunicação Com o cliente Então isso Acho que é um ponto importante Quando eu procuro Uma farmácia De manipulação Eu estou buscando Uma melhor qualidade De vida Cienza Farma Cuidamos de você Do jeito que você precisa Seu sorriso Seu sorriso está sempre com você Ali no bairro das Três Figueiras O Centro Odontológico 590 Reúne o melhor Para o seu sorriso Ficar perfeito Tratamentos com tecnologia E os produtos mais modernos Do mundo Profissionais especializados Capacitados e treinados Em todas as áreas Da odontologia Atendimento personalizado Com carinho Respeito E preço justo Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux Pós-graduada em implantologia e prótese O Centro Odontológico 590 Ainda reúne Doutora Larissa Pavelski Especialista em pediatria e ortodontia Doutora Gisela Grande Especialista em cirurgia bucomaxilofacial Doutora Catra Itápia Especialista em endontia Doutora Karine Betiol Especialista em periodontia Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590 O Centro Odontológico 590 Os Pablo Odontó Direto da Laser Spa, hoje aqui no Shopping Guatemi, mas também tem no Shopping Total, você vai saber porque essa empresa é referência quando a gente fala em depilação a laser. Eu estou com a Carla e a Carla vai responder por que a Laser Spa é referência. Bom, começando pelo nosso laser, né, Carlinha, ele tem um grande diferencial no mercado, ele é de alta tecnologia, de iodo, ele é uma ponteira gelada, ele não é só fejato gelado, como tem atualmente aí no mercado, ele é a ponteira gelada mesmo, a gente faz ele em movimento também no tecido, não precisa deixar o pelo crescer pra mim aqui, isso já é um grande benefício também. E o que fica totalmente em dor, não é? Sim, não sentia nada de dor, nada de dor, ele é super confortável em relação ao movimento, como eu falei, a ponteira gelada, isso já gera um grande conforto, porque o disparo dele não é concentrado, tá? O disparo dele é por segundos, então, quando a gente inicia a ponteira em movimento, vai disparando sequencial em silêncio, então isso gera um conforto na aplicação. Pois é, as pessoas têm muito medo de fazer, achando que vão sentir alguma dor. Aqui na Laser Spa, não existe isso, não é? Não, completamente, sim. E qualquer região pode ser depilada? Qualquer região, qualquer região. Mas não sei se a gente não faz aqui, tá? Cabem mais fácil, a gente faz os braços, os tórax, o homem, eles gostam de fazer nessa região em função da foliculite e, gente, assim, ó, é um percentual muito grande de eliminação de pêlos, não é? Para não voltar mais, não é? Não, não volta mais, não volta, fica lisa a região. Tá, e o pacote para fazer, ele tem quantas sessões? O pacote, normalmente, quando a pessoa nunca teve um contato com o Laser, tá? Anteriormente, vai ser a primeira vez, é dez sessões que a gente trabalha, tá? Tá. Mas, se a pessoa já fez, a gente também tem pacotes em planos individuais, tá? Claro, isso vai depender da avaliação de cada pessoa. Isso. Lembrando que a avaliação é gratuita. Exatamente. Você vem aqui, faz a sua avaliação gratuita e tenha certeza de estar fazendo a melhor depilação a laser, porque ela é indolor, como a Carla falou. Um outro diferencial é que também ela faz em vários tipos de pele, não é só que você pele morena, pele bronzeada, qualquer tipo de pele. Aqui também é um diferencial em relação às outras. Sim, a gente faz todos os fototipos, tá? Inclusive, o fototipo 5 e 6, que são fototipos de pessoas negras, tá? Então, a gente trabalha também. E todos os pigmentos de pelo menos branco, tá? Porque branco é grisário, tem melanina, mas pelo claro, ruivo, que muitos lasers não faz, a gente faz aqui. Livre-se, então, dos pelos com toda a segurança e, principalmente, com a melhor tecnologia aqui na Laser Spa. E a Laser Spa tem dois endereços. no shopping total, no primeiro piso, pertinho da Laquende e também aqui no shopping em Guatemi, que aqui é o primeiro piso, também é perto da Renner. E é super importante, gente, nós lembrarmos que o fato de ser em shopping facilita em função do horário, porque nós podemos fazer final de semana, no horário de intervalo, à noite. Então, ó, não vai faltar horário pra vocês livrar de todos os pelos, seja homem, seja mulher, seja morena, seja bronzeada, qualquer tipo de pele aqui na Laser Spa. Nós esperamos vocês! Direto da clínica do Dr. Carlos Cuive, em cirurgia plástica. Hoje vamos falar sobre os sinais de envelhecimento e o que que dá pra fazer com isso. Quais são os primeiros sinais que aparecem, doutor, quando a gente sente que tá envelhecendo? Sim, o envelhecimento é um processo natural. Você tem que saber que é um processo natural. Não vai parar de envelhecer, né? É um processo contínuo, tá? E que, pra mulher, existem alguns períodos onde ela nota que o envelhecimento acelerou e outros, assim, ela não nota tanto. É comum. O maior marco de envelhecimento na mulher é a menopausa. Ela nota. Como há uma queda hormonal significativa, ela começa a notar o envelhecimento da pele, do cabelo, das unhas, a textura, o brilho da pele diminui. Tem pessoas que notam em outras regiões do corpo. Existe uma série de modificações nas mamas, no corpo em geral. Nível de flacidez da pele, acúmulo de gordura em regiões onde não existia. Então... A pessoa nota que realmente está envelhecendo. E, às vezes, não sabe exatamente, não tá gostando do aspecto do rosto, por exemplo. Mas não sabe nem o que que é mudar, né? Não sabe nem o que que tá acontecendo. É bom que a pessoa, assim, ó, pare na frente do espelho, olhe e tente identificar o que que ela não tá gostando. E, muitas vezes, isso aí não é uma coisa muito clara. É muito comum a pessoa chegar no consultório do cirurgião plástico e dizer, olha, não tô satisfeita com o meu rosto e eu não sei nem bem porquê. Esse é um momento, é uma consulta muito comum. É uma demanda muito comum. A pessoa pergunta, doutora, eu não tô gostando do meu rosto, mas eu não sei o que que é. Esse é um momento que o cirurgião tem que ser muito criterioso, assim, pra não influenciar, não acabar tratando coisas que, às vezes, a pessoa tá satisfeita. É um momento de ser bem criterioso, que junto com a paciente na frente do espelho, os dois olhando a mesma coisa, definir os sinais que estão mais evidentes. Porque, às vezes, a pessoa não enxerga, ela, o esposo, os filhos, não notam muito o que que tá ruim no rosto. E o profissional que tá acostumado com isso vai identificar, olha, e a gente normalmente começa... tem alguns procedimentos mais simples, tá? E aqueles que as pessoas de fora daquele núcleo familiar, às vezes, que estão acostumados com o seu visual, não estão notando. Então, assim, quem tá de fora olha mais facilmente o que que tá, entre aspas, errado no rosto, tá? E a gente normalmente começa, dificilmente a gente começa com um tratamento mais agressivo. É muito comum, pequenas situações, a pessoa nota, começaram a aparecer pequenas rugas, perdeu o volume de lábio, a pele tá envelhecendo, manchas, então a gente começa, às vezes, um primeiro tratamento estético em várias zonas, tratando manchas, por exemplo, colocando um pouquinho de volume em alguma região que perdeu, melhorar a qualidade da pele, a gente pode fazer uma série de técnicas, laser, dermabrasão, microagulamento... Sim, hoje em dia, antes de tu chegar na teste do diaplástica, existem muitos tratamentos ambos, não é? É muito comum, assim, pequenas ruguinhas, a gente pode fazer botox, a gente vai tratando os primeiros sinais. E é muito comum, nessa evolução, a paciente gostar dos tratamentos e aí, às vezes, querer alguma coisinha um pouquinho mais. Depende em que momento de vida essa paciente consultou, é diferente de uma pessoa que vem consultar a primeira vez com essa queixa de insatisfação com o rosto, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, vai mudando. Claro. Em alguns momentos, se parte direto de uma cirurgia, que às vezes é necessário. Mas, em geral, a gente pode tratar as coisas que estão mais aparentes, tá? Estabelece um vínculo com o profissional, o paciente começa a confiar que é muito importante quando vai mexer no rosto. Então, muitas vezes, é bom começar com pequenos procedimentos e a paciente vai notar que existe um vínculo e que o resultado aconteceu com aquele tratamento. E, às vezes, a gente parte para coisas maiores, dependendo do caso, quando é necessário. Mas é muito comum, pequenos procedimentos. Às vezes, uma senhora vem e acha que não está legal o rosto, mas ela já fez um procedimento, já fez uma plástica, já fez uma bioplastia, já fez uma série de coisas e ainda está insatisfeita. E, às vezes, para quem vai avaliar, é fácil de ver o que ainda está errado e ela já não está mais notando. E, às vezes, uma pequena dica, um pequeno procedimento, a gente consegue harmonizar o rosto de uma maneira suave e adequando a intensidade de tratamento com a intensidade do problema. É isso aí. Gente, nós estamos falando direto aqui da clínica do Dr. Carlos Cuíven, mas, semana que vem, ele está conosco para tirar todas as nossas dúvidas. Muito obrigada, Dr. Atenção, porque chegou a hora da dica da Fábrica dos Óculos. E hoje, gente, nós temos duas dicas, duas dicas imperdíveis. Você já ouviu falar na promoção em dobro da Varilooks, não é? Que a Fábrica dos Óculos está fazendo. E ela vai somente até o dia 30 de junho. E a promoção funciona assim. Se você compra um Varilooks, uma lente, coloca uma lente Varilooks com Grisal ou Transition, você tem direito a ganhar outra lente Varilooks. Bacana, não é? E isso é muito bom porque pode ser a esposa e o marido que acabam tendo duas lentes Varilooks ou, então, uma única pessoa que faz o seu óculos em color e o óculos de sol, somente até o dia 30 de junho. Então, atualize a sua receita e venha já fazer a sua lente Varilooks, aproveitando a promoção Varilooks em dobro aqui da Fábrica dos Óculos. E a outra dica super quente é essa aqui, ó. Vocês estão vendo todas essas armações lindas, em várias cores? Pois é, essas aqui a Fábrica dos Óculos recebeu. Vou experimentar algumas para vocês verem. E qualquer uma delas, qualquer uma que você escolher, custa apenas R$265,00. É uma super dica, não é? Imagina que você vai estar pagando pela armação R$265,00 e daí só o acréscimo da lente. Então, venha logo, porque as armações são limitadas. Vem aproveitar essa promoção, que é um preço único de R$265,00, aqui na Fábrica dos Óculos. A Fábrica dos Óculos, que conta com a supervisão do Professor Enio, que é referência, quando falamos em ótica, aqui no Rio Grande do Sul. A Fábrica dos Óculos, que é aqui na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. Música Direto aqui do Gilson Colares Visagios e Beleza, hoje eu vou apresentar para vocês mais uma profissional aqui do salão, que é um profissional que chegou há pouco, que é a Giane, uma profissional completa, afinal o Gilson é muito exigente com seus profissionais. E a Giane veio para fazer parte dessa equipe, não é, Giane? Sim. E agregar muito valor a essa equipe, não é? Agregar, fazer mais parceria, né? É, a Giane, gente, faz um trabalho incrível, ela é uma profissional, assim que a gente pode dizer, completa, não é, Giane? Sim. Porque tu é tabeleireira, maquiadora... Exatamente. Me fala um pouco do trabalho. Com cabelo, faço todo tipo de trabalho. Corte também? Tem especialização, corte, tem especializações de corte, longueiras, tonigari, e também penteados, né? Que bacana. Penteados de noivas... E maquiagens? E maquiagem. E maquiagem. E maquiagem. A pessoa pode se entregar, com toda a confiança, nas mãos da Giane, que ela vai fazer um trabalho maravilhoso. Tu trabalha há quanto tempo com isso, Giane? Sou profissional há 16 anos. Então, já tenho muita experiência, não é? Ah, já. E agora vem fazer parte dessa equipe do Gilson. O Gilson que é super cuidadoso com os profissionais que ele coloca aqui dentro. E a gente tem essa sensação, não é, Giane? Que se tu entra aqui, tu pode ser atendido por qualquer um. Com certeza. Porque todos eles vão ter um trabalho de qualidade para te entregar, né? Exato. O padrão da equipe é uniforme, né? Existe um padrão de excelência, de qualidade, que o Gilson sempre teve no trabalho dele. E que agora ele trouxe. E ele exige, claro, que tenha no salão dele também. Então, todos os profissionais são excelentes. Todos os profissionais são super competentes. E eu estou muito feliz em fazer parte dessa equipe agora. A gente que está feliz de te ter aqui. Porque a Giane, gente, ela é uma pessoa tão querida, tão doce. Que ela recebe a gente sempre com esse sorriso. Está sempre com a mesma carinha. E isso é muito importante para quem vem no salão, não é, Giane? Com certeza. Porque quando a gente vem aqui, a gente quer o carinho de vocês, não é? Então, aquele profissional que a gente recebe com um sorriso, com um olhar mais doce, isso é uma coisa que cativa muito. E ela é essa pessoa carismática, cativante e que eu já conhecia antes de ela vir aqui para o Gilson, né? Mas é aquele tipo de pessoa que a gente não esquece, sabia, Giane? Que bom, obrigada. Mas a Giane achou que ia sair aqui da minha matéria sem nos mostrar o trabalho dela? É óbvio que não, não é, Giane? Nós estamos com um modelo linda. A Luisa, não é? Que veio aqui e fez uma transformação geral contigo, não é? Sim. O que foi feito na Luisa? A Luisa tem cabelo escuro, cabelo castanho médio, né? Vamos falar claro para as pessoas entenderem que é um cabelo mais escuro. Ela queria dar uma mudada, queria repaginar esse cabelo, queria iluminar o rosto. Foi incrível essa ponta. Então a gente fez mechas, contorno... Teve corte, não? Fiz slice, fizemos um corte, porque ela deu um cabelo mais comprido. Estava precisando dar uma renovada no corte também. E esse é o resultado do trabalho. E com maquiagem para o dia a dia, né? É, com maquiagem para o dia a dia. Bem leve, que realiza esses pontos fortes. Só para realçar. Que ela possa trabalhar, possa estudar tranquilamente. Conseguiu te reconhecer com o que tu disse. Não, não sei. E aprovou 100%. Aprovou, sim. Pois é. Então, gente, essa aqui é a Geane. Que é mais uma profissional que está à disposição de vocês. Aqui direto do Gilson Colares Visagismo Beleza. O Gilson Colares que fica na Carmos Traim Filho. Quase esquina com a Alita Garibaldi. Tem estacionamento, manobrista, segurança. Um cafezinho gostoso, um bolinho gostoso. E um clima maravilhoso para a gente vir aqui e se entregar na mão desses profissionais. É o mais importante, né, Carla? Isso é fundamental. Entrar no lugar e sentir bem a qualidade. Isso é fundamental. Acarinhada, né? Geane, super bem-vinda. Obrigada. Super bem-vinda a Feminíssima também, que agora vai ser um pouquinho dela. E a gente quer aqui muitas vezes. Com certeza. Combinado? Prazer. Semana que vem mais Gilson para vocês. Vапos Patorio Quandoibe, pela suaaly covid-vinda a férias. Ensamente sensors vão te baixar para dois dias aqui. Veja por aqui. Páso amado, sempre parka l$1ạn. O Barão do Arógico de Récupio de Campo de Sedanho en Gaia. klaizar. Legenda Adriana Zanotto 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 Hora de Eudora aqui no programa E a Eudora, como vocês sabem, como nós já estamos apresentando toda semana Ela se preocupa com a beleza em todos os sentidos E hoje nós vamos falar de cabelos Vamos! Pois é, será que a gente com os produtos da Eudora precisa estar no salão toda semana, Ana? Não, mas claro que o salão é sempre importante, né? Mas, gente, a Eudora tem uma linha de cabelos que a gente já conversou que se chama Ciage Dentro da Ciage, né? A Eudora já lançou diversas linhas Esta aqui é o lançamento da linha Diamond Também é uma linha de tratamento, tá? Pra quê? Pra quem tá com cabelos opacos e sem vida Aí me perguntam assim, principais dúvidas Qualquer tipo de cabelo pode usar essa linha? Pode! Os pré-requisitos Que esteja opaco, sem vida, sabe? Sem aquele balanço, aquela coisa É diferente da linha de Reconstrói Fios, da Rejuvenesce, cabelo enfraquecido, de cabelo quebrado Pois é, é impressionante como a Eudora se preocupa com cada momento da vida das pessoas, não é? Exatamente, exatamente E o cabelo, ele reflete muito o momento que a gente tá passando Seja um período de mais estresse, não é? Exatamente Ou de, assim, ou quando tu tem alguma coisa Se tu tá mais feliz, o cabelo também fica mais radiante O cabelo expressa muito o nosso sentimento, não é? Exatamente, exatamente E se preocupando com isso, a Eudora lançou É, essa linha nova O que que ela tem de produtos diferentes? Bom, gente, primeira coisa é uma coisa chamada Nutri, é a preocupação principal Pra tu ter brilho no cabelo, tá? Pra não ter o cabelo opar Com aquela sensação de estar sem vida Precisa nutrir Mas antes de nutrir Acho que vocês sabem que a gente tem uma camada No couro cabeludo natural Que protege, né? Sim Essa camada é natural Só que com o passar do tempo Todas nós Usando não química Mas principalmente quem usa muita química Vão se formando umas camadas Que vão Não é É diferente não Detox Não é um antirresíduo Importante dizer Mas que vão deixando o cabelo Como se ele ficasse, sabe? Mais grudado Assim Aí ele fica Tu arruma, mas ele fica Só fica Não tem, sabe? Aquela Não tem fim Não fica solto Isso Exatamente Que é a proposta Então O pré-shampoo Vocês imaginem como fazer Uma esfoliação no rosto Ou uma drenagem linfática Pra usar o exemplo Por quê? Porque além de Tu vai usar um pouquinho na mão Tá? Hum Ó Ele tem umas Até vou dar uma sujadinha na minha mão Assim pra ver Tem umas partículazinhas De brilho Que ele é Mas ele é Olha aqui, cara Ele é esfolia Ó Ele esfolia mesmo A gente percebe que ele tem uns grânulos Não é? Isso Que é isso que vai Ai que cheiro bom Não Cheiro é de bom Cheiro incrível É Então Primeiro lavar o couro cabeludo Paciência Tem que usar Pra tirar o melhor do produto Tá Diz a Juliana Paz O Marcos Proença E a Carmen Schultz Pra tirar o melhor do produto Então tem que fazer direitinho Primeiro fazer isso Por isso Por isso que é fundamental Essa orientação da Ana Gente A Ana não é uma representante Unicamente uma representante Ela dá toda uma consultoria Porque ela ensina a gente A usar todo esse potencial Não é a Ana? Tem que tirar o máximo Isso faz toda a diferença Não é? Claro Porque aí Eu não vou ver aquela aqui Já ouvi de uma cliente Meu cabelo ficou pesado Aí eu vou perguntar Como é que usou? Era uma máscara Ah, botei assim no couro cabeludo Claro que vai ficar pesado Gente Mas vamos lá Porque aí eu vou chegar Exatamente nesse ponto Depois Depois de esfoliar Enxaguar bem o cabelo Tirar tudo Que fica Enxaguar Não é um produto Eu, na minha opinião Segundo o Marcos Proença Que pode usar diariamente Esfoliação Não A gente não faz diariamente Dependendo do grau De opacidade do cabelo Da desnutrição dele Porque ele vem pra nutrir Tu até pode usar a máscara E o pré-shampoo Fazer uma intensiva Porque ele é um produto De ação rápida Ele tem Um princípio ativo Que é o óleo de absinia Junto com aquela tecnologia Afinité 3D de Eudora Pra penetrar e pra tratar O cuidado é imediato Então às vezes tem pessoas Que precisam usar Mais com uma frequência Maior no início Se não Eu vou fazer o seguinte Eu vou usar a cada 10 dias Misturado com a minha linha Que eu sou progressiva Claro Aqui depois A gente vem O shampoo E o condicionador O shampoo Lavar normal Como todo mundo sabe Lava uma vez Menos é mais Não é um monte O shampoo é pouquinho Não vamos pesar o cabelo O shampoo É um show E depois Neste caso aqui Foi todos os passos Que eu fiz hoje Estou ensinando pra vocês E de acordo com O nosso cabeleireiro oficial O Marcos Proença E a nossa garota propaganda Que ama fazer cabelo e maquiagem Ela faz o cabelo e maquiagem Dela A Juliana Paz Olha aqui Essa é a máscara De tratamento Uma coisa importante Vou tirar aqui E vou mostrar O que é essa escovinha? Essa escovinha É pra poder passar a máscara Ai que bom Ao longo do cabelo E um detalhe importante Nunca no couro cabeludo Gente É um pecado Vai ficar o cabelo pesado Vai estragar Como a gente pode tirar mais? O que a gente tira mais dessa máscara? Onde de qualquer máscara hidratante Na verdade Eu vou falar dessa aqui Da Eudora Passou a escovinha Vão ficar várias mechas separadas Aí com as mãos durante o banho Pega e vai, sabe? Amassando pra fazê-la entrar no fio do córtex do cabelo Pra entre bem e ter o brilho que a gente quer A média, o tempo que tu fica durante o banho Cinco minutos Tá bom Tem gente que quer ficar mais Dez, quinze A Juliana Paz é uma que diz que fica vinte Sai do chuveiro Vai lá Depois ela volta e diz Mas não é necessário Segundo o Marcos parece É um produto de ação rápida Então cinco minutos São o suficiente Mas Que é o tempo que tu tem pra chovar Não é isso Dar um pé Enfim As coisas que tem pra fazer durante o banho E pra tirar mais Gente Fazer entrar no fio Ficar assim Pegar mecha por mecha Pegar a máscara Sabe? Pra ela entrar Pra poder fazer uma boa nutrição Claro que ela vale Pro pré-shampoo Vale o mesmo princípio da máscara Não precisa fazer Sei lá Um dia sim Um dia não Não vai fazer isso Um dia sim Um dia não Até porque A camada natural do couro cabeludo Também a gente não pode destruir É como se fosse A flora da pele Qualquer esfoliação Acho isso que é bem importante A gente falar Depois gente Pra selar O condicionador Aí tu pode optar Tem que enxaguar muito bem a máscara Não pode ficar um respício da máscara Sim Tira bem Tira bem Agora tu pode optar Se tu vai usar ou não Tem pessoas que costumam fazer Aquele acúmulo de produtos Elas vão deixando Porque elas acham Que o cabelo vai ficar mais hidratado Não E nem enxagam bem Não é? Fica o cabelo pesado Fica pesado Fica o cabelo Ah esse produto não presta É ruim E aí a gente aqui Eu não tô falando só de odoro Pra qualquer máscara Por isso que essa orientação É fundamental É O condicionador Ele é uma forma de selar Todos esses passos Que a gente falou aqui Antes de eu falar Do último produtinho Que eu vou usar agora Eu fiquei um show Então o condicionador Passou no corpo do cabelo Amassando também E tal Claro que ele não precisa ficar Cinco minutos Passa bem E tira completamente Quer uma dica da Juliana Paz? Sabe o que ela faz Na última água do banho? Pega uma garrafinha De água mineral Claro que isso tem um custo Obviamente né A última água Que ela joga no cabelo Depois que ela tirou Bem o condicionador É uma garrafinha De água mineral Temperatura quente Perto ferido Fica Hashtag Juliana Paz Bom Essa maravilha Essa maravilha aqui É o óleo nutritivo O que ele vai fazer? Como a gente está falando De cabelo opaco Sem vida Ou seja Cabelo desnutrido Não brilha Correto? Que nem pele Você está desidratado Apertou aqui A pele vai pra dentro Não volta A pele mal Então Ó Ele tem partículas De diamante Também Toda essa linha tem Eu vou fazer aqui Eu botei Dei um pump Um pump Dois Tem que ser Pro meu cabelo Dois no máximo Acho que exagerei Ó Vou fazer assim Tá E passa sempre com ele seco Não Não depende Pode ser com ele úmido Pra pé Exatamente Porque ele é termoprotetor também Então olha aqui Primeiro eu pego Da pontinha Ó Eu vou fazer rápido aqui Tá gente Mas a gente pode Não fazer tão rápido Vou fazer aqui Aí eu vou passar Que sobrou Eu vou no corpo Do cabelo Nunca na raiz Nunca Nunca Ele é um óleo Mesmo que você tenha Cabelo oleoso Você pode usar Porque a proposta É um óleo Ele é hidrossolúvel Tá Né Diferente Não são esses óleos Que vem e que Passa e fica Aquela Sim Não É um óleo hidrossolúvel Por isso que ele pode ser usado Com o cabelo molhado Claro Depois do banho Ou carregar na bolsa Cabelo secou E tal Porque tem um efeito Antifreeze no meio Então assim Durante o dia Esse aqui já vai pra minha mão Durante o dia Dá uma Eu preciso ajeitar Pega esse óleo e faz Mas gente É pouquinho Cabelo da carne Duas gotinhas Três gotinhas Na palma da mão É Duas a três gotinhas Horrores E Ana me diz uma coisa Quem compra essa linha Fora o óleozinho Ganha nessa efeito Olha a frasqueirinha Vem prontinho Na frasqueirinha Vem prontinho Essa promoção só vale Até o dia 3 de maio Tá Ganha a frasqueira O óleo não vem junto Tá A gente vai ser parado O preço Foi dizer pra vocês É isso aqui É o pré-shampoo O shampoo e o condicionador E a máscara Tá Vem nessa frasqueira Agora caiam pra trás com o preço Preço promocional até o dia 3 Depois é pro preço normal Aí é um bom presente Pro dia das mães Mas claro Dia das mães Tá aí eu tô cheio de estojos Pra apresentar Pela semana Que ele tem as novidades Fica no dia das mães Esmalteria Mas vamos ver Então vem assim É R$109,90 Até o dia 3 de maio Promocionado Se quiser dar óleo junto Ele tá R$39,99 Eu costumo dizer R$40,00 Porque a gente não tem um centavo Pra dar de troco Ou Fala agora na representante Que a Ana Faça as promoções dela Pra vocês também Perfeito E assim como a Ana Vem aqui toda semana Nos dar essas dicas E muita informação A Ana pode ir Na sua casa Na sua empresa No seu trabalho Ou então você junta Um grupo de amigas Faz a festa Faz Faz Semana que vem Nossa consultora de beleza Eudora A Ana vai estar aqui Conosco novamente E a gente ó Ansiosa Pra ver a linha de esmaltes Oi gente Tudo bem? Então Depois de muitas viagens Aquele vai e volta Meia rouca Tô aqui de novo Falar um pouquinho mais Do RAG E as novidades Que tão surgindo Bom Tô chegando agora De São Paulo Uma maratona Que eu fiz Entre reuniões Treinamentos E também Propriamente dito Dois novos cursos Duas grandes novidades Trazendo como novidade Pra vocês Pro Rio Grande do Sul Estou complementando A linha da botânica Mineral Que eu já fazia uso Junto com o método RAG RARA Pra aqueles resultados Surpreendentes Que nós temos Da pessoa Realmente Derretendo As nossas mãos E a gente Sentir efeitos A nível de Flacidez Tecidual Tissolar Eu tô trazendo Uma nova técnica Que se chama Estriorte O que é o Estriorte? O Estriorte É uma técnica Que vai eliminar Realmente De 80% Até 100% As estrias Brancas Claro Que tudo merece Uma avaliação Nós vamos passar Por um processo De anamnese Onde a gente Vai ver realmente As condições E o que gerou Aquela estria Mas o resultado É surpreendente Vocês vão Inclusive assistir Um videozinho De como é feito Não dói Tá? Não dói mesmo Um processo Sabe aquele processo Assim que a gente Leva um chupãozinho No pescoço Do namorado Pelo atrito É isso que eu vou Fazer com vocês Seja bumbum Peito Braços Extremidades Ou por obesidade Ou por algum Excedente em exercícios Que cria uma hipertrofia Muito grande E as fibras De colágeno Acabam se rompendo Naquela região Eu vou conseguir Recuperar esse tônus De vocês Nós vamos fazer A preparação Com o nosso Queridinho Né? Método Hague rara Gente E vamos Também Trabalhar Com sucção E produtos Específicos Para a recuperação Daquela área O sucesso E a satisfação Pessoal De vocês Vocês sabem Que eu cuido Muito isso Eu só vou Indo de cliente Em cliente E vão me dizendo Né? Vou te assistir Vou te assistir Te assisti ontem Enquanto eu tô no ar O telefone Passa o tempo Todo tocando Sempre peço Um pouquinho De paciência À noite eu vou Responder vocês Mas durante o dia Realmente minha agenda É um atropelamento E quando eu tô com vocês Eu estou com vocês Então Vamos conferir Os resultados Vocês vão ver Fotos de antes E depois E vocês também Vão fazer um acompanhamento Do vídeo Que tá no ar E o resultado A gente vai Vendo a resposta Metabólica De vocês Durante esse prazo De 21 dias Eu não vou Abandonar vocês Não vou atender E vocês voltam Em 21 dias Não Nós vamos fechar Também como pacote De atendimento E nós vamos Aos poucos Conforme nós vamos Fotografando Vocês vêm Ao meu encontro Vocês vão ver O resultado notório Ele fica uma feridinha É bem O chupãozinho Tá? Ele fica aquela Feridinha No local Com aplicação De produtos Homecare Que vocês vão Fazer o uso Gente Já imaginou? Sabe aquela barriguinha Murcha De balãozinho? Nunca mais Sabe aquela pessoa Que foi buscar Sua autoestima Colocou uma prótese De silicone E quando ela Se vê Vai passando O período De cicatrização Da prótese E a pele Não aguenta O peso Que foi colocado E aquela fibra De colágeno Se rompe E o peito Fica cheio De estrias Vocês estão Com o peito Lindo Mas ao mesmo Tempo Se sentem Como se diz Desconfortáveis Em colocar Qualquer tipo De roupa Porque as estrias São vermelhas Essas então 100% De recuperação As brancas Que já passaram Por muito Tempo Essas é que Vai demorar Um pouquinho mais Por isso Que a gente precisa De um período Maior de restabelecimento Enquanto isso Nós vamos fazer O uso Da nossa corrente Vamos continuar Fazendo A bioeletroestimulação Vamos continuar Trabalhando O tônus muscular De vocês E vocês vão Me auxiliando No home care Em casa É importantíssimo 70% Do meu Atendimento É de responsabilidade De vocês O resultado final Vocês vão tomar Um colágeno Hidrolisado Nós vamos ter Todo um suporte Nutricional Junto Então É uma série De acontecimentos Junto Com o nosso Querido Raghara E nós vamos Devolver O tônus muscular Além De sumir Com nossas Estrias Tem coisa melhor Que isso Eu estou Eu estou Envaidecida Porque apesar De tantos Porque é muito Atropelado Realmente Meu dia a dia Principalmente Fazendo dois Estados Por final De semana Chegar com Essa novidade Para o Rio Grande Do Sul Segunda Feira Agora Passei Por um Mais um Workshop No Espaço Abalone No centro De Porto Alegre 16 pessoas Estão começando A agitar O Rio Grande Do Sul O pessoal Do interior Pé de Santa Catarina Estão vindo Até o espaço E eu só tenho Que dizer O que? Gratidão Por que? Porque vocês Estão começando A pensar Como Como Profissionais Buscando Recursos De uma Forma Natural De uma Forma Orgânica De uma Forma De Eletro Estimulação Simples Como eu falo No curso Nós temos Um grande Diferencial Nas mãos Nós temos Hoje O que ninguém Tem Que é o Toque Bioeletroquântico Então É uma Associação De procedimentos Que fazem Com que Eu tenha Uma clientela Enorme E eu Quero Passar Essa Clientela Para Vocês Porque Eu Preciso De gente Que Tenha Meu Treinamento E que Eu Me Sinta Segura Para Que Faça O Mesmo Atendimento Mesmo Carinho Mesmo Toque No Pessoal No Público Vocês Que Estão Me Assistindo E Tenham E Resultado Real Porque Eu Participo De Diversos Grupos São Grupos Globais Do Método Hagihara E Nestes Grupos O que Eu Sinto A Dificuldade Das Pessoas De Saber Fazer O Uso Correto Das Correntes Então O Espaço A Balone Está A Disposição De Vocês Eu Quero Vocês Seguras Eu Quero Vocês Gerando Resultados Eu Quero Vocês No Mesmo Propósito Que É O Foco Da Empresa Que É Realmente Fazer A Mudança De Vida Mudar A Profissão De Vocês Mas De Uma Fama Segura Porque O Método Hagihara Ele Por Si Só Se Você Não Souber Fazer O Uso Correto Das Correntes O Que Vai Acontecer Nada Ele Simplesmente Ele Não Acontece Ele Simplesmente Não Aparece E É Onde O Profissional Frustra O Cliente Frustra E Não É O Que Nós Queremos Então Vamos Se Informar Vamos Mudar A Vida Das Pessoas Eu Estou Aguardando Vocês Profissionais De Atendimento Mas Em Relação A Minha Clientela Estou Com Muitas Novidades E Novidades Maravilhosas Na Próxima Gravação Nós Vamos Fazer Ao Viva Esta Linha Da Striorte Associado Ao Método Hagihara E Tem Mais Novidade Que Se Chama Lipo Escultura Gessada Que Realmente É Transformador No Corpo De Alguém Eu Estou Aguardando Vocês Nosso Programa Hoje Vai Ficando Por Aqui Eu Quero Fazer Meus Agradecimentos Gilson Colares Visagios Beleza Que Que Cuida Toda Semana Joselaine Bruno Que Eu Faço A Minha Micropigmentação Doutor Tadeu Martins Da Mesoclínica E Doutor Carlos Que Faz Meu Botox Amanhã A Gente Tem Um Novo Encontro Às 11 Horas Da Manhã E Não Esqueçam De Nos Acompanhar Nas Nossas Redes Sociais E De Ver Os Nossos Vídeos No Nosso Canal Nossos Nossos Com M Nossos Nossos